Olá pessoas, e até mesmo pedir desenhos. Vale ressaltar que, embora eu não seja um profissional da área de construção, estou aqui para oferecer inspirações e sugestões para quem estiver interessado. É importante lembrar sempre de buscar a orientação de um profissional especializado para qualquer projeto real. Um forte abraço e vamos criar juntos Davi. Amém. 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 Amém.